tô com essa máquina aqui ó ela enche lá só no nível baixo quando você coloca no nível alto ela não enche aqui enche mas lá não enche só fica até ali aí ela vai desligar a máquina tirar a tampa aqui o nível dela só fica até aqui ó não passa disso vamos descobrir aqui que é isso segura aqui na minha mão aí o problema dela era essa bomba aqui ó ela enche só até na metade não enche mais ele aproveitamos tocamos a tampa né colocamos a tampa nova e lavamos ela todinha por dentro aqui uma higienização e aí tá aí mais um serviço concluído e tá aqui nosso amigo Felipe técnico Felipe mais uma finalização